Todo mundo sabe que quem comete pecado é o diabo, não é? E Jesus veio pra desfazer as obras do diabo. Não foi? Então por que hoje vemos tantas pessoas más? Por que temos padres pedófilos? Por que temos pastores estelionatários? Mas Thor não. Thor veio pra destruir os gigantes de gelo. Eu não conheço nenhum gigante de gelo. E você? Brutal Fatality Bom, que existem milhões e milhões de incoerências na Bíblia, todo mundo já sabe. Só que é observável que isso não é suficiente pra convencer a maioria dos cristãos que isso aqui é um livro de histórias fantásticas que não tem nada a ver com a realidade. Tudo bem, então hoje eu decidi pegar as minhas duas razões principais de milhares de outras dentro da própria Bíblia que demonstra inconsistências lógicas indiscutíveis. A primeira vem em Gênesis capítulo 2 E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo De toda a árvore do jardim comerás livremente Mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás Porque no dia que dela comeres certamente morrerás Imagine a seguinte situação Você tem um filho pequeno que tem a mania de colocar tudo na boca Você sabe que ele é curioso E você sabe que mesmo quando você diz Menino não coloca esse brinquedo na boca Ele põe Bom, daí você pega um monte de brinquedo Espalha no chão E coloca o veneno de rato bem ali E fala pra ele Meu filho, você pode brincar com todos esses brinquedos Mas não coloque na boca o veneno de rato Dois dias depois essa criança aparece morta E o pai dela é imediatamente preso Mas em sua defesa ele alega Mas eu sou uma pessoa boa Eu disse pra ele não colocar na boca o veneno de rato A culpa é toda dele Pai louco Maluco Pra que você foi colocar a desgraça do veneno de rato ali? Me dá um motivo Não é porque você deu milhares de brinquedos pra ele brincar Que isso justifica você pôr o veneno de rato ali Isso simplesmente não faz sentido Você podia simplesmente não ter colocado o veneno de rato ali Pra que você vai testar a criança Se você sabe que ela pode fazer merda Mesmo você tendo ordenado que ela não fizesse Você sabe que a criança é desobediente Então mesmo que você queira colocar a culpa na criança Me parece muito simples de entender Esse pai é o responsável principal Mas é claro gente O Velho Testamento Ele é metafórico Existe uma interpretação complexa por trás disso Eu não consigo explicar pra você qual é Mas existe Tudo bem Então vamos para o Santo Evangelho 2 de João Pro capítulo 8 Aquele que conta a história famosa Da mulher adúltera Quem nunca pecou Atire a primeira pedra Realmente eu não posso negar que esse ensinamento é muito bonito Quem não tem tatu de vidro Que atire a primeira pedra Mas o conto da cigarra e da formiga Que ensina você a trabalhar Também é um conto muito bonito Ensina você a trabalhar ao invés de ser um vagabundo E que isso pode salvar a sua vida E ninguém chama isso de conto sagrado Enfim Logo depois da história da mulher adúltera João fala sobre um suposto discurso de Jesus Falou-lhes pois Jesus outra vez dizendo Eu sou a luz do mundo Quem me segue Não andará em trevas Mas terá a luz da vida Quem me segue Não andará em trevas Independente da interpretação maluca Que você for dar O que se diz nesse versículo é Seguir Jesus é bom Não seguir Jesus é mal Vamos pela interpretação das consequências Todo mundo sabe que as proporções de dar merda Para um cristão São as mesmas proporções De dar merda para um não cristão Então essa hipótese é falha Segunda hipótese Seguir Jesus fará você fazer o bem Pedofilia, estelionato Pedofilia, estelionato Realmente eu não sei como pedofilia e estelionato Podem ser coisas boas Só que um exemplo muito mais aguçado que isso É que na Noruega Nesse ano de 2011 Esse maluco que está bem aqui Cometeu um atentado Que feriu diretamente mais de 90 pessoas E matou mais de 70 Esse cara assumiu a responsabilidade do atentado Ele disse Fui eu mesmo Fui eu mesmo Qual é? Sabe por que eu fiz isso? Porque nosso país está aceitando muito islâmico aqui Esses islâmicos do caralho Esses homossexuais Essas coisas Cristo veio aqui e disse que isso tudo está errado O negócio é acreditar é nele E quem não acreditar tem que tomar bala mesmo Mas meu amigo Você matou um monte de gente que era cristã Mas eles estavam permitindo que esses islâmicos desgraçados Viessem para cá e deturpassem a Noruega Banda de filha da puta Pseudo cristãos Então amiguinhos e amiguinhos Quando eu falo desse caso Para criticar o cristianismo É porque no livro cristão Está dizendo Quem segue esse livro e os ensinamentos desse livro Não faz besteira E esse cara é um exemplo de que faz É uma prova que a doutrina por trás disso aqui Está errada Não bate com a realidade E você sabe que a única maneira de escapar Nessa falha lógica absurdamente óbvia É inventar um mundo imaginário E eu digo imaginário Porque a gente não pode alcançar esse mundo Sentindo de qualquer maneira Só através da imaginação Que é o mundo do pós-vida Então você aceita esse mundo imaginário como real E aí sim Eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará em trevas Mas terá a luz da vida Você não andará em trevas Depois da morte Você terá a luz da vida Depois da morte Prove que eu estou errado A religião cristã tem pontos de destreza infinitos Assim que você vai nocauteá-la Com um argumento lógico indiscutível Ela simplesmente se esquiva Para um mundo Que não podemos provar E eu chamo isso De lógica do ilusionista Você finge que está aqui argumentando logicamente E de repente Nasce a resposta Você corre para um âmbito Onde a ciência não pode chegar ainda Como a incapacidade de saber o que houve antes do Big Bang Ou como saber o que acontece com a nossa mente Após a morte Como a área de afirmações da religião É uma área que não pode ser provada Nem contra Nem a favor Muitos religiosos acham que tem o direito De não serem criticados Porque segundo a lógica deles Eu só posso criticar Se eu provar que eles estão errados Não A gente pode criticar vocês Porque vocês simplesmente especulam Sobre alguma coisa E acham que estão certos Eu acho que com isso Acabam as dúvidas De por que um ateu fala tanto Eu não preciso ser pedófilo Para criticar pedofilia Eu não preciso ser corrupto Para criticar corrupção Por que eu preciso ser teísta Para criticar a ideia de Deus Paz para todos E aí E aí E aí Obrigado.